E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui, rapidão, de rumo a estrelato, velho. Vamos lá, então, rumo a estrelato com o Santos. Estamos bem demais na Libertadores, temos dois jogos com a camisa do Santos até agora e duas vitórias e dois gols, cara. A média tá muito boa, a média tá bacana, tá linda demais, tá da hora. Só que é o seguinte, né, começa agora o Campeonato Brasileiro, primeira rodada é estreia hoje, vamos lá. A gente vai pegar o Goiás dentro de casa, então é um jogo relativamente não muito difícil, é pra gente ganhar, somos favoritos, né? Apesar do nosso time ter um elenco bem reduzido, cara, eu achar que o time precisa de muitas contratações e acabou não sendo feita, mas enfim, vamos lá, enfrentar o Goiás. Depois é o Joinville, o time que me mostrou pro futebol brasileiro aí, o time que eu comecei. Depois é o Clássico Sansão, contra o São Paulo e depois tem a convocação da Seleção Brasileira. Então, pera que o bagulho tá assim, ó. Eu vou tentar fazer gol nesses três jogos aqui, pra quem sabe a gente ser anunciado na convocação da Seleção Brasileira. Será, mano? Será que a convocação vem? Tomara que vem, fé no pai que vem, né? Vamos que vamos tentar, principalmente contra o São Paulo. Se a gente conseguisse bem, eu tenho certeza que a convocação viria, mano. Mas vamos lá, então, jogar contra o Goiás e bora lá. Eu não sei se eu vou postar dois vídeos, porque tá meio correria aqui até semana. Semana que vem eu começo a postar dois jogos num vídeo só, mano. Essa semana tá meio correria, era ter começado essa série só na semana que vem. Eu dei uma adiantada pra vocês aí, pra sair mais rápido aí. Então, não vai dar pra postar dois jogos num vídeo só, pelo menos eu acho que não. Vamos ver como é que fica o tamanho aqui. Porque, mano, o problema não é editar, tá ligado? Dá pra caber dois jogos num vídeo só, tranquilo. Mas o problema é jogar, porque, tipo, eu tô sem tempo até pra jogar, velho. Tô sem tempo pra jogar, então... Eu jogo uma partidinha aqui, já tenho que gravar outra Master Liga. Tenho que gravar Fifa, modo carreira, que a galera tá me cobrando pra caramba. É muita coisa pra pouco tempo, eu tenho que jogar muitas partidas. E se eu jogar duas partidas de rumo à estrela, tá aqui, já deu 40 minutos. Então, é complicado, velho, complicado. Mas vamos lá, aos poucos a gente vai se acertando aqui, né? Estreia no Campeonato Brasileiro, vamos lá. Primeiro pontapé na bola, vamos lá, mano. Vou brigar pela artilharia aqui, hein? Na Libertadores, a gente tá brigando pela artilharia. Temos dois gols até agora. Assistência, time jogando bem, primeiro toque meu na bola. Isso, moleque. Boa, vamos, botou pra nós aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Toquei pro maluco, ué, o cara não dominou ali, mano. Pera aí, deixa eu dar uma limpada no botão aqui, tá deslizando. Meu analógico do Xbox One já tá todo corcumido aqui, tá ligado? Todo desgastado já as borrachas, mano. Tanto eu jogar, tá liso já o bagulho. E acaba dificultando. Lá na ponta, passou o maluco. Vai, filho, acelera. Acelera o passo que você pega. Isso. Boa bola lá, hein? Será que pega? Não pega, não. Nem se tem um avião, não pega, né? A galera falando aí pra me trocar o cabelo. Eu vou dar uma pensada se eu vou trocar esse cabelo aí. Diz que pra jogar no Santos tem que ter um cabelo ousado, né? Estilo Neymar, estilo Lucas Lima. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe o modo cabelo bota uma coisa ousada, né? Nossa, mano. Bola rasteira. Vocês não sabem tocar mesmo, né? Jumentaiada. Vai, toca lá. Nossa, pra quem que eu toquei essa bola, Nandão? Que vergonha, Nandão. Vamos. Toma aí, negão. Negão ali é bom de bola, camisa 7, mano. Pensa num cara bom de bola. Isso. Toca pra nós. Nossa, mano. A bola não chega, velho. Olha lá o Goiás. Ih, rapaz. Olha a cagada lá. Ó. Vai, fi. Toma. Dá o bote. Toma a bola dele. Ai, meu Deus do céu. Quem que é esse maluco? É o Cristiano Ronaldo? Ninguém tira a bola dele. Olha lá o Goiás. Olha o Goiás. Vila Belmiro lotada. Olha o Goiás chegando. Boa demais. Boa demais o chute dos malucos. O maluco é bom de bola aquele ali, ó. Que tava fazendo a jogada ali, rapaz. Ninguém tirava a bola do pé do louco. Vamos lá então, né? Ah, goleirão, vou tentar sair com calma. Vila Belmiro lotada. E... Vamos que vamos, né? Olha lá. Boa. Isso, mano. Isso. Vamos, fi. Tabela. Toca. Não. Era aqui, moleque. A bola vai sobrar pra nós. Boa, sobrou. Vou bater colocado. Valeu, colocado. Meu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Tá no fundo. Tá no fundo da rede. Pega lá, goleiro. Ixi, eu esqueci de mudar a comemoração, moleque. Cara tá me cobrando pra caramba por causa dessa comemoração aí. Eu só tenho essa. Tem que mudar lá, mano. Meu primeiro gol camisa do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, ó. O maluco, eu pedi ali. Ele não tocou o desgramado. Ele tocou o zá. Sorte que o zagueirão tirou mal, né? Fácil todo mal pra caramba. E aí, ó. Bati colocado. Nem bati forte, mano. O goleiro é meio lerdão, né? O goleiro foi lerdão na bola. Tá lá um a zero pra nós. Vamos que vamos. Ó. Será que o Santos vai brigar na parte de cima da tabela? Eu acho que é mais fácil a gente... Não é fácil, mas... Pelo estilo de campeonato, eu acho que é mais fácil a gente chegar bem na Libertadores do que no Campeonato Brasileiro, né? Mas lógico, se der pra vencer maioria aqui no Campeonato Brasileiro, a gente vence. Vamos lá. Projeto Seleção Brazuca agora, mano. Ó, Gabigol. Gabigol. Isso, Gabigol. Isso, Gabigol. Vamos ver. O zagueiro tá em cima. Chegou primeiro que nós. É o que falta, o overall. Aquele overallzinho de velocidade ali ainda, né? Eu tenho que mexer no treino. Nossa, mano. Tem muita coisa pra fazer, velho. Duro que eu gravo sempre na correria. Acaba esquecendo. Eu tenho que trocar comemoração. Tem que mexer no negócio do treino lá. Mudar nossas habilidades. Falta tempo pra nós. Vai, mas nós vai. Agora, fim de semana, nós vai dar uma acelerada na série. E vamos que... Vai, mano. Tira a bola. Olha lá. Goleirão bom de bola. Esse goleiro de Santos é bom, velho. Boa dele. Acho um bom goleiro. Vamos lá. E depois tem que mexer nesse cabelo. Tô pensando em fazer alguma coisa bem. Usar a dona. Ó, Gabigol. Já ia tocando pra nós na frente. Jogar a que vai indo certo por enquanto. Boa. Isso, maluco. Olha a tabela. Olha a tabela. Nossa. Quase que toma uma bola. Isso. Nas costas. Nas costas. Ixi, que bola forte. Vamos ver se dá pra pegar. Ainda não deu. Deu? Não, não tá valendo. Ah, não deu, mano. Boa, moleque. Boa, moleque. Cala na ponta. Isso. De novo. Devolve. Boa. Vou chutar de perna esquerda. Coloquei aqui. E é o seguinte, cara. Eu esqueci de pedir a meta de like. Vamos bater 700 likes nesse vídeo? Vamos lá, então. Se bater 700 likes, amanhã eu posto um episódio com dois jogos. Beleza? Vamos lá? Então, beleza. Então, vocês me ajudam aí. 700 likes. A gente posta dois jogos já amanhã. E os dois pelo Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo. Contra o... Agora eu esqueci contra quem que é o outro adversário. Só lembra do São Paulo, né? Clássico. Então, vamos lá. 700 likes. Continuo postando dois vídeos por dia. Enquanto estiver batendo, eu estou postando. Abatendo 700 likes, né? Posto dois vídeos. E com dois jogos cada, beleza? Prometo pra vocês. Mas vocês têm que me ajudar no like aí, mano. Não custa nada. Vamos lá. É de graça. Paga nada. É de graça mesmo. Então, deixa o like aí. É rapidão. Dois segundinhos. Não custa nada, mano. Então, beleza. Segundo tempo vai começar aqui já. Estamos ganhando, velho. Isso que interessa é que o Goiás está jogando melhor, viu? Vamos ser sinceros, né? Que o Goiás está jogando mais... Chegando toda hora na defesa, na zaga lá. Olha o Gabigol. Vamos dar referência ainda da área. Vai. O monstro tocou pra trás. A tabela do maluco. Chega ali de fundo. Chegou. Não chega. Ah, não pega mais não. Que não vai dar o quê, rapaz? Um gol. E... É isso. Nossa, mano. O time do Goiás está numa velocidade danada daquele lado lá, ó. O cara está descendo toda hora daquele lado. Estou rouco já, velho. Estou rouco já. Gravei uma porrada de episódios de Master League aqui. Agora ia pouco. Então, eu gravo vários vídeos em sequência e acaba ficando rouco. Estou com água do lado aqui, mas a água não resolve tanto ao contra-ataque. Vamos, fio. Vamos pra frente. Isso, isso. Também não precisa afobar, né? Está ganhando. Isso, moleque. Passa o maluco ali. Isso. Vamos. Aquele jeito. Olha como o time está jogando bem. O time em laranja. Oh, cara, velho. Abusando, tocando de letra, hein? Olha, de novo. Acostumou mesmo? Não era para o sério, era para o outro, mas deu certo ainda. Vai. Olha, espera aí, espera aí. Espera aqui. Boa. Briguei, ganhei. Vamos ver. Se quiser tocar para nós. Essa bola cruza para trás. Olha o Gabigol. Nossa, que gol que perdeu o Gabigol, cara. Sozinho, velho. Era só ele chegar chutando. Ei, Gabigol. Inacreditável o futebol clube. Ah, Gabigol. Gabigol. Isso, moleque. Isso, moleque. Para de correr. O goleiro ficou bobo ali. Ah, roubou meu gol. Olha o maluco que parece o Neymar. Giovani, né? O maluco com o cabelo do Neymar ali com o número 11. Eu falei, o Neymar voltou antes. Mano, Giovani roubou meu gol. Mas tá bom. Valeu, valeu. Mike roubou meu gol. Roubou, hein, vacilão. É poucas ideias para você, hein? Roubou meu gol. O Gabigol tocou para nós, ó. Ficou olhando. Só que o... Sei lá o que o goleiro fez ali. Seu catando borboleta no bagulho. Ah, foi o zagueiro que diborou ele. Porra, que zagueiro vacilão também, hein? Ó, camisa 4 ali. Ficou olhando. Ele que toca na bola. Tocando. Ó, chuteirinha azul do Gabigol. Tá bonita, hein? Só não vou usar ela porque o Gabigol já tá usando. Ó, ficou olhando. O zagueiro tirou, ó. Nossa, que falha. Eu ia chutar. O Giovani foi lá e roubou meu gol. Era me dar com dois gols. Mas valeu, Giovani. Valeu, valeu. Só que é poucas ideias, hein? Se você não me dá uma assistência mais pra frente. Ainda vai quebrar o pau, moleque. Vamos que vamos aí. 2x0. Até que enfim, né, mano? 2x0 porque o Goiás tava jogando bem. Ele ia acabar empatando essa parada aqui, certeza. Olha o Goiás. Nossa, que defesa do goleiro, velho. Esse goleiro é bom demais, hein? Ó, contra-ataque. O Goiás foi com tudo agora pra frente. Agora é hora dos contra-ataques rápido, vai. Isso, moleque. Pera aí. Pera. Nossa, chegou o maluco. Eu nem vi de brilho sem querer mesmo, vai. Toca ali e passa, Nandão. Isso, Nandão. Isso, Nandão. Ai, adiantei demais, velho. O jogador ainda não tá bom ainda. O overallzinho tá baixo ainda. Uma hora que aumentar, você vai ver. Vai ficar pelão pra caramba. Igual a época do Barcelona, né, mano? A época do Barcelona tá jogando muito, velho. E olha lá os caras... Ai, na trave, bateu na escada do goleiro. Meu Deus, que goleiro, cara. Cata demais esse goleiro, velho. Goleiro bom da bexiga. Vamos, trutão. Bota a nós pra correr. Esse cara ali é metido. É o Vitor Ferraz, eu acho. Cheio de dar toque de letra. Joga pra caramba ele. O Santos... Todos os jogadores titulares são bons demais, cara. O problema é que quando sai um, machuca, toma amarelo, né? Não tem reserva, velho. Quase. O time é bem pequeno o elenco. E tem o Gabigol... O Ricardo Oliveira tá no banco. O Giovani tá jogando titular hoje. Essa bola. Pera, vamos tocar. Ixi, fiz cagado, hein? Fiz cagado, hein? Não foi bom, não. Não vou pontuar tão bem no Cartola. Será que vou? Ai, mano. Ai, bota na frente aqui, ó. Ixi, olha a enfiada de bola. Sai, goleiro. Boa. Aperteu o Y aqui. Pro goleiro sair do gol. Estamos acréscimo. Já vai acabar. Bota pra frente aqui, ó. Pra não correr. Oi, ação, hein? Mas, oi, acabou. Acabou, acabou. 2x0 pra nós. Boa. Eu vou parar que minha voz tá rouca já, mano. Tô aguentando mais. Tô com a voz rouca aqui, moleque. Desculpa a voz rouca. Desculpa postar só um jogo, mas é que realmente tô sem tempo e sem voz já agora. Agora é só amanhã gravar de novo. E, claro, eu já prometi pra vocês se chegar... Ó, liderando o campeonato já, hein? Se chegar a 700 likes aqui esse vídeo, amanhã eu posto dois vídeos do Rumo a Estelar e os dois, cada um com dois jogos. Então, seria quatro jogos só amanhã pra vocês aqui, beleza? Então, tá lá a nossa carreira agora. A gente tem 39 jogos disputados e 29 gols. É, no Santos mesmo a gente tem três jogos e três gols. Mano, até agora todo jogo a gente meteu gol. Tamo bom. Tamo bom demais. Mas, ixi, vamos ter que enfrentar o Joinville, meu estime, véi. Aí começa... Aí é a pela, né? Aí é meio triste, né, mano? Mais danada não. Será que é dentro de casa? É dentro de casa. Na Vila Belmiro. Nossa, os três primeiros jogos tudo dentro de casa, mano. Joinville e o São Paulo também dentro de casa. Menos mal, mano. Menos mal. Mais chance da gente mostrar um bom futebol pra poder ir pra seleção brasileira depois do jogo contra o São Paulo. Então é isso. Deixa o seu like aí. Eu acho que a gente consegue chegar a 700 likes pra gente não... É... Pra gente poder postar dois jogos num vídeo só. Vamos salvar aqui. Depois eu salvo. Eu não sei se eu mexo no negócio da aparência já. Vamos dar uma olhada. Acho que eu vou dar uma mexida nessa chuteira aqui já também. Cadê? Movimento aparência. Vamos lá então. Dar uma mexidinha rapidão. Chuterita. Cadê a chuterita? Mercurial. Cadê a Mercurialzinho? Vamos mudar. Já enjoei daquela chuteira. Vamos botar roxinho. Gabigol tá com qual? Azul, né? Não quero a mesma do Gabigol. Que é diferente. Que é uma deferentinha. Cadê, mano? A chuterinha. Cadê aquelas novas da Adidas? Não usei nenhuma ainda. Vou usar a da Adidas agora. Essa ou essa, mano? Vamos ver. Acho que essa aqui, né? Essa é a mais chave, né, pai? Vamos nessa então. E usar ela por enquanto. O cabelo. Eu tô pensando em mudar esse cabelo. Será que vira, Lec? Acho que não tem muito o que eu quero mudar nele. Queria deixar ele um pouco mais alto só. Quer ver? Vamos dar uma olhada no cabelo aqui. Cabelo, cabelo, cabelo. Vestido normal, médio, longo. Assim acho que fica da hora, né, mano? Eu já usei ele assim já no Barcelona, eu acho. Nível de cachos, não. Penteado pra trás, pra baixo. Vamos ver. Meio emo o bagulho, mano. Pra cima. Pra baixo. Pra trás. Vamos ver. Pra cima. De novo, mano. Já vi isso aqui. Penteado pra trás. Acho que fica mais da hora, né? Vamos ver. Ó, esquerda. Centro. Direita. Desligado. Assim ele fica tipo o undercut, né? Que fala esse corte. Vamos botar aqui, ó. Pra direita mesmo. Pra esquerda. Sei lá. Eu perdi tudo aqui no bagulho. Faz assim. Será que dá pra usar assim? Vamos usar assim o jogo? Só pra ver? Vocês acham que ficou feio? Vocês acham que ficou feio, mano? Vocês sabem aí. Vocês sabem que ficou feio? Ficou feio. Curto. Curto. Assim é o jeito que já tava, né? Vamos aqui. Assim tava assim. Tava no médio. Colocar no longo. Penteado pra trás. Pra cima. Pra baixo. Tô em dúvida do lado, mano. Penteado pra trás. Será? Fica naipe. Ou é melhor pros lados? Não, pera aí. Eu tô perdido aqui no bagulho do cabelo. Penteado pra trás. Tá? Direita. Centro. Esquerda. Vamos ver. Acho que penteado pra esquerda, né, mano? Ah, vamos usar assim? Picotado. Não, mano. Que isso, tio. Lados menores. Tipo 2. Ah, tá. Aqui a gente escolhe aqui o corte. Vamos dar uma rapada geral aqui no bagulho? Menino da vida, né? Tem teu cabelo mais ousadão. Vamos assim, velho. Depois vocês falam se ficou muito feio. Nós trocam no próximo episódio, valeu? Nossa, ficou meio feio. Ah, não é nada não. É só pra usar um jogo mesmo. Fazer uma coisa diferente nesse cabelo do Nando. Beleza? Deixa o like, comentário. Eu fui, moleque. Tamo junto. E aí, mano.